É isso aí pessoal, o São Paulo está em busca de reforço no mercado, então o São Paulo mira a contratação do lateral esquerdo Alexandro, segundo o Jorge Nicola o São Paulo já fez uma proposta para o Alexandro, jogador de 33 anos, o São Paulo vê dificuldade porque a Arábia Saudita também está atrás do jogador, o São Paulo mira duas contratações, um lateral esquerdo e um volante de contenção para o lugar do Pablo Maia que deve ficar por mais três meses por aí fora, então o São Paulo ainda tenta renovar com o Elito também a pedido do Zubildia, o Zubildia conversou com o Elito, mas o São Paulo ainda vê dificuldades muitos falam que ele já está meio que acertado com o Internacional, o Elito, mas o São Paulo ainda pretende negociar com o jogador, muitos torcedores não gostam do Elito, então vamos ver como é que vai sair sobre o Alexandro, vamos ver se ele vai vir mesmo, porque o São Paulo tem dificuldades financeiras, às vezes o Ramos sair agora no meio da temporada pode aliviar pelo alto salário do jogador, o São Paulo espera que o Ramos faça uma boa Copa América e saia, até para aliviar a folha, até porque o Zubildia não relaciona o Ramos, faz cinco jogos com o Ramos não relacionado, o São Paulo também pretende chegar uma proposta para vender o Galopo, o São Paulo falou que negocia, caso chegue uma proposta de 30 milhões de reais, então o Boca também está atrás do Galopo e o Rafael agora também foi para a seleção, vai ficar um tempo fora o Rafael, o São Paulo deve ter o Jandri como titular, né, tem o Jandri e tem o Jong também, jovem jogador de 22 anos, mas na minha opinião o Jandri deve ser o escolhido aí pelo Zubildia, para ser o goleiro do tricolor quanto o Rafael está fora, né galera. São Paulo agora que vai jogar nesta quinta-feira contra o Águia de Marabá, então é um jogo mais tranquilo, né, na minha opinião nem dá para prever muita escalação, porque eu não sei se o Zubildia vai escolher um time alternativo, só que o São Paulo não está jogando campeonato brasileiro, né, então ele pode escalar o time principal até para não tirar muito ritmo de jogo, principalmente o Lucas, né, que precisa de ritmo de jogo, então vamos ver aí qual que é a escalação do São Paulo, é difícil prever, né, então vamos ver aí o que o Zubildia vai escolher, o São Paulo segue aí treinando, né, o São Paulo treina forte aí, muitos falam que o treino do Zubildia é bem intenso, né, então vamos ver aí, o São Paulo vem melhorando os últimos jogos, né, até o Zubildia escala um time meio, mais ou menos, a gente acha que não vai para frente e acaba ainda vencendo, então o treinador ainda não perdeu, né, como técnico do São Paulo, então é isso aí galera, vamos acompanhar aí qual que vai ser os próximos passos do tricolor, se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima!